Você olha lá, tem aquele lente de branco, de preto, de vermelho, de amarelo. Aí você olha pra ver se encontra algum garçom ou garçonete. Tem um de branco, tem um de preto, tem um de verde, tem um de amarelo. Quem são os empregados daqui? Quem vai me atender? Fala pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Espero que vocês estejam bem e preparados para mais um vídeo do canal. Beleza? Hoje, vídeo da série Patrão vs. Empregado. Você que ainda não me conhece, eu sou o Chef Carlos Queiroz, do restaurante Hatsukwai, da província de Barcelona, na Espanha. É aqui que eu vivo, na Espanha. Você está chegando agora no canal? Então acompanha aí esse vídeo e todos que você ainda não viu que você está chegando agora. Você que já faz parte desse projeto, continue aí. Obrigado por ser inscrito, por deixar o like, por apertar o sininho e me cobrar nos vídeos, deixar comentário. Um beijo pra você. Vamos para mais um vídeo então. Mas antes, editora, joga a vinheta, por favor. Depois da vinheta, 5 segundos, para justamente você que está chegando agora, ou você que já é velho aqui no canal, e ainda tem a cara de pau de não ser inscrito no canal. Então, essas pessoas têm que se inscrever no canal agora, deixar o like, apertar o sininho. Vamos, já, agora, 5 segundos você tem. É pouco, mas dá tempo, vai. Bom pessoal, vamos para mais uma série. Patrão vs. Empregado. E hoje eu quero falar, como sempre começa com o patrão, o patrão que não compra uniforme para o funcionário. Eita, chefe, você começou já falando do meu patrão, né? Está falando do meu patrão, chefe? Não sei. Pode ser sim. Pode ser que não. Não sei. Eu acho que eu estou falando de muitos patrões. O cara tem uma empresa, abre uma empresa e não compra uniforme para o funcionário. Eu acho que o ser humano que tem essa ideia de girito na cabeça, de abrir empresa e não comprar uniforme para os seus funcionários, para os seus empregados, não deveria abrir empresa. Ou vocês pensam o contrário? Duvida alguém ter coragem de deixar um comentário aqui. A não ser um patrão que faz isso. Comentário que eu estou dizendo que está certo não comprar uniforme. Eu acho que não está certo, não. O patrão não compra uniforme para o funcionário. Fica difícil o cliente identificar quem é funcionário e quem é cliente. o próprio cliente. Fica difícil. Você olha lá, tem cliente de branco, de preto, de vermelho, de amarelo. Aí você olha para ver se encontra algum garçom ou garçonete. Tem um de branco, tem um de preto, tem um de verde, tem um de amarelo. Quem são os empregados daqui? Quem é que vai me atender? Você olha para o sushi bar, tem um trabalhando de branco, um de roxo, um de vermelho, um de amarelo. O cara não compra roupa, não compra uniforme. É ridículo isso. E tem empresa assim. É por isso que eu comecei ouvir dizendo, você, seu patrão compra? Será que eu estou falando do teu patrão? Pode ser que sim, que tem bastante ainda. Em toda a modernidade aí, toda a concorrência tem bastante patrão que não compra. É complicado isso. O cara trabalha de calção? Já avisei que vai dar merda isso. Sim, sim. Não se deve trabalhar de calção no sushi bar. Não se deve. É falta de higiene. A colinária japonesa tem que ter respeito. Trabalhar com chinelo de dedo, com a vaiana, não faça isso. Imagine assim uma faca daí essa cai de seu pé. Se você tiver com um sapato inadequado ou de má qualidade, a faca ainda arrebenta, o sapato incota no seu pé. Imagina se você tiver com o chinelo dele. A faca vai ficar espetada no seu pé. Seja na praia. Eu já trabalhei na praia. Já fui sustentando na praia. Mas eu estava trabalhando adequado. Então cuidado. Fica difícil para o cliente, né? O patrão está bom. Está confortável para ele. Ele não teve que investir. Porque querendo ou não, o uniforme não é uma coisa muito barata. Principalmente se você quiser um uniforme de boa qualidade. É caro. Mas a pessoa que vai abrir um restaurante ou qualquer empresa, principalmente se está tratando de comida, tem que cuidar com esse tema. Você tem que comprar um uniforme para os seus funcionários. É feio, velho. É ridículo o cara chegar ali e ter um cara de amarelo, um de vermelho. O que é isso, meu? Muito complicado. Você é empresa ou a casa da mãe Joana? Até a casa da mãe Joana é organizada. Mais que a tua empresa. Mostra esse vídeo para o teu patrão. Você não compra um uniforme para você. Vão, sério? Ih, rapaz. Mostra para mim para mostrar. Não tem medo, não. Para mostrar. Eu estou longe. Ele não veio me bater em mim aqui mesmo. Não é possível que ele vá comprar uma passagem do Brasil para vir aqui bater em mim. A não ser que vem esse vídeo até aqui de Portugal. Tem muitos portugueses que vem meu ouvido. É bem pertinho. Eu estou lascado. Você vai ver que comigo não tem esse... Mas enfim. Eu me escondo aqui. Complicado, patrão. Compre um uniforme para o seu funcionário, rapaz. Tem vergonha na cara, homem. Ixi, eu mando o cara dizer que é eu. Ainda estou provocando, né? Mas é verdade. Não estou provocando, não. Estou falando a verdade. Putz, cara. E se eu não estiver falando a verdade, comenta aqui embaixo. Faz o comentário. Vai lá. Bom, então aqui o tema de patrão vai ser pregado. Esse vídeo é do patrão que não compra o uniforme para funcionar. Eu especifiquei mesmo isso. Porque eu já vi bastante isso. Já aconteceu comigo. E acontece ainda hoje em dia que meus inscritos, meus seguidores do Instagram também falam. Então é tema que eles me pedem para falar e eu falo aqui. Não tem medo de falar não. Agora, vamos falar do empregado. Tem patrão que não compra realmente roupa para funcionário. Agora, também tem funcionário sujo. Roupa suja. Um porco mesmo. Porco. Porco. Sabe mesmo. Sim. De chiqueiro. Só que ele está dentro de um restaurante. Se o patrão compra ou o patrão não compra o uniforme, dá igual. Ele é sujo. Ele é porco. Eu tenho a coragem de vir aqui falar isso. E vou falar de mim agora. Eu uso barba há oito anos. E nem por isso deixei de ser sushime. Eu sou sushime há 23 anos. Uso barba há oito. Desde que eu saí o meu penúltimo emprego no Brasil, que eu abri meu próprio negócio, meu próprio restaurante, eu deixei uma barba rala aqui. Às vezes ela cresce um pouquinho, mas eu estou sempre cortando. E hoje mesmo foi o dia que eu cortei minha barba também aqui. Está bem feio. Tem o cabelo, a parte de cima um bocado grande ali, como o corte samurai e tal. Mas eu cuido da minha barba. Vocês, muita gente tem me perguntado. Ô, chefe. Então eu vou falar da barba aqui hoje então. Eu trabalho há oito anos com barba. Nem uma vez desses oito anos, algum cliente reclamou que caiu alguma barba no sushi. Nem um. Se um ou dois ou três tivessem falado, eu estava falando para vocês aqui. Um falou, dois falou, três falou. Não. E nem cabelo. Por quê? Porque eu cuido. Eu já vi gente que faz a barba quase todo dia, mas está com as unhas cheias de grude. Vocês sabem o que é grude? Ó, as unhas cheias de grude. Eu não estou nem falando de unha grande. É pessoas que... Pessoas não tomam banho. O que adianta eu estar com a minha cara bem limpinha, cabelo bem cortadinho, raspado, aqui na zero, assim. Se eu passo dois, três dias, eu tomo banho. Eu levanto o braço para pegar o nori que está aqui em cima, o meu amigo que está do lado, cai duro no chão. A suvaqueira desgraçada. Mesmo fedor, oita fedor da desgraça, fedor da perna feira. Aqui na Espanha, não é poribido ter barba na cozinha, ter cabelo grande, ter piercing, brincos. Anel não pode. Isso é verdade. Gente, no Brasil não pode. Ah, porque pode cair um brinco. É verdade aqui também, uma coisa que eu vou falar para vocês, que não pode ter coisas pequenas, bijuterias pequenininhas. Não pode. Porque isso pode cair no prato, você não vê. Mas se você cair uma rodela daquela dentro de um yakisoba, dentro de um prato sujo, dentro do... Você vai ver. Eu nunca vi nenhum jornal do mundo, se eu for procurar, talvez encontre, mas eu não fui procurar também. Mas nunca vi uma notícia assim, que saiu, Ah, olha, o cara encontrou um brinco, uma argola dentro de um prato. Não vi. Já vi encontrar barata, mosca, já vi. Porque na tua cozinha não tem tela, aí entra. Então são coisas que nós temos que ser inteligente, temos que ser inteligente para filtrar o que está correto, o que está errado. Isso é correto, isso é errado. E por quê? Que proporção? Volto a dizer, eu posso tirar minha barba todo dia, cortar meu cabelinho e não ver por semana. Se eu não tomar banho, se eu não tirar o grude que o dia a dia deixa aqui na minha pele, na minha cara, nas minhas partes íntimas, um porco vai ser mais limpo que eu. Pelo menos o porco tomar banho de lama. Nesse calor, nada é melhor que um banho de lama. Então preste atenção, cuide-se antes de falar dos outros. Toma um banho primeiro, antes de falar da minha barba. Está limpa a minha barba. Aqui usa... água para lavar. Não vale a pena, você trabalhar numa cozinha, num restaurante e ser um porco. Vai trabalhar na roça, você trabalha sozinho, ao ar livre, não vai matar seu amigo de uma suvaqueira, de um chulé, só para você acordar para a vida. Então, identifique-se ou identifique o seu colega de trabalho ou alguém que você já trabalhou, mas com certeza alguém vai ser identificado nesse vídeo. E o melhor de tudo isso, que vocês têm escrito aqui embaixo nos comentários. Comenta aí que eu acho muito legal. Beleza? Vamos rir junto, vamos rir junto, é verdade, o que eu estou falando aqui é tudo verdade. São coisas que eu já vivi, são coisas que tu vive aí, meu, no teu restaurante, na tua vida profissional. Beleza? Pessoal, se inscreveu no canal? Já é inscrito? Já deixou o like no começo do vídeo? Ah, não deixou? Nem sei o que eu vou dizer para você. Ah, eu vou dizer para você deixar agora, então. Vai lá, deixa o like agora, então. E aperta o sininho para você receber as notificações. Beleza? Um beijo no teu coração. Valeu! É nóis, que heróis! E aí E aí